Música Música Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com sua presença neste teatro, amigos da internet que acompanham todas as atividades dos ciclos de conferência desta casa, estamos, neste momento, abrindo o ciclo de setembro dos ciclos de conferências da casa Espaço de Reflexão sobre a Cultura Brasileira. O tema do presente ciclo é os novos populismos, a coordenação é do acadêmico José Murilo de Carvalho, aqui à minha esquerda, e o conferencista de hoje falará sobre o populismo na América Hispânica. Bernardo Sorge, à minha direita. Mas quem comanda esta mesa é exatamente o historiador e acadêmico José Murilo de Carvalho, a quem tenho o prazer e a honra de passar a palavra. José Murilo, por favor. Boa tarde. Vou ler um texto curtinho. Estamos vivendo uma conjuntura inquietante em que os vários países, em vários países ocidentais, mesmo os de maior amadurecimento democrático, se manifestam sintomas de crise do sistema representativo, que há dois séculos caracteriza a política nesses países. Os sintomas incluem resistência a partidos tradicionais e mesmo a própria atividade política, apoio a novas lideranças não comprometidas com o sistema e surgimento de novos grupos políticos. As causas do fenômeno ainda não estão estabelecidas com clareza, mas seguramente têm a ver com a insatisfação de grupos sociais que se sentem socialmente marginalizados, alguns por nunca terem sido incluídos, outros por se verem ameaçados de exclusão. O fenômeno tem sido chamado de populismo. O conceito difundiu-se no século passado, quando foi aplicado quase que exclusivamente a países de democracia frágil, como os da América Latina. Mas está longe de ter um sentido preciso. O ciclo pretende discutir o novo populismo em suas manifestações na Europa, nos Estados Unidos, na América Hispânica e no Brasil, na expectativa de melhor entendimento do fenômeno e avaliar suas possíveis consequências para o futuro da democracia representativa. O primeiro convidado para falar no ciclo é o professor Bernardo Sorge, que nasceu em Montevidéu e mora desde 1976 no Brasil, onde se naturalizou brasileiro. Desculpe. Os uruguaios, como sabem, brigaram conosco e se separaram em 1828. E, pior ainda, nos derrotaram na Copa de 1950. Mas, apesar de tudo isso, nós os recebemos sempre de braços abertos, como irmãos. Bernardo cursou um mestrado em História e Sociologia na Universidade de Haifa, em Israel, e tem o título de PhD em Sociologia pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Foi professor em Ciência Política na Federal de Minas, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, e professor titular de Sociologia na UFRJ. É autor de 30 livros e mais de 100 artigos publicados em diversas línguas, e ocupou várias cátedras e foi professor visitante em diversas universidades e centros de pesquisa da Europa e Estados Unidos. Atualmente, é diretor do Centro Edelstein, de pesquisas sociais e do projeto Plataforma Democrática. Ele tem escrito extensamente sobre a América Latina, sobre a cultura e política na América Latina. Eu saliento apenas poucos livros. Um que ele organizou com o Fausto, Brasil e América do Sul, Olhares Cruzados. O outro que organizou também com o Fausto, é América Latina, Transformações Geopolíticas e Democracia. E, finalmente, um livro que ele também organizou com o Fernando Henrique Cardoso, nosso confrase, titulado Economia e Movimentos Sociais na América Latina. O Bernardo é perfeitamente qualificado para iniciar este ciclo e falar sobre populismo na América Hispânica. Bernardo, com a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço à Academia Brasileira de Letras este convite, e, em particular, o professor Zé Murilo, que foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei no Brasil quando cheguei em Belo Horizonte, em 76, do Departamento de Ciência Política na época, colega, conhecido pela disciplina e rigor monástico com o qual ele sempre trabalhava, fechado na nossa sala, aceitava alunos em um certo horário, esse era o horário, era o único que funcionava com esse sistema, e aprendi a respeitar e admirar muito o trabalho dele. Falaremos hoje sobre populismo, mas tentar entender, por um lado, o que foi o populismo latino-americano, hispano-americano, na realidade, é o foco central, mas devemos entrar primeiro no tema populismo para saber de que, eventualmente, estamos falando. Parafraseando Marx, podemos dizer que um fantasma ronda a democracia, o fantasma do populismo. Diferentemente de décadas passadas, quando pensávamos que o populismo era um produto típico latino-americano, hoje é o conceito utilizado para caracterizar uma enorme variedade de lideranças políticas em países chamados avançados, Europa e Estados Unidos. Então, falar de populismo supõe que sabemos a que estamos nos referindo. Acontece que o populismo é um conceito com uma longa história, usado para caracterizar os mais variados líderes políticos. A dificuldade é tal que, embora certos líderes, Perón, Vargas, aparecem na lista de líderes populistas, não existe um único caso, e fiz uma comparação de mais diversos autores, onde a lista seja a mesma. Cada um tem o populismo que ele define ou que lhe interessa em função da definição dele. É difícil encontrar uma única lista de líderes populistas. A última que eu vi incluía Collor, Maluf e assim por diante. E não estou dizendo que seja certo ou errado. Simplesmente é muito variado o tipo de líder político que é definido como populista. No caso da América Latina, os casos mais conhecidos são Juan Perón na Argentina, Getúlio Vargas no Brasil, Ibanez no Chile, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, e Hugo Chávez na Venezuela. E a nível global, Donald Trump e Bernie Sanders são chamados de populistas, nos Estados Unidos, Marie Le Pen na França, Silvio Berlusconi na Itália, Erdogan na Turquia, e mesmo Jeremy Corbyn, amigo do Leslie Betel aqui presente, na Inglaterra, também é denominado de populista. Portanto, se trata de um conjunto de figuras que se a gente for procurar o tipo de discurso e a base social que eles têm, é muito diferente. e um cientista social geralmente procura alguma unidade em termos de representação social que esse líder pode ter e entre esses conjuntos de autores não é simples, não é fácil. Para avançar na resposta, podemos primeiro começar por aquilo que é denominado populismo na linguagem do senso comum, ou mesmo jornalista. E, basicamente, pelo menos na América Latina, é importante lembrar isso, porque o populismo na América Latina não é exatamente o mesmo que os Estados Unidos na Europa, mas certamente na América Latina e em boa medida na Europa. populismo tem um sentido fundamentalmente associado ao líder demagógico. Esse aí é um populista, alguém que promete coisas demais. É uma boa definição de líder populista? Eu acredito que não. Não há um único político que prometa coisas que ele realmente vai cumprir. Todo líder político, e não é nisto crítica, é um fato, nunca cumpre tudo o que ele promete. Então, estamos falando aqui de elemento quantitativo. Não ele prometeu muito mais, outro prometeu muito menos. Todo líder político, sem entrar no mérito qualificação pessoal, desse ponto de vista, desse componente demagógico de prometer coisas que não vai cumprir, seria populista. portanto, essa conotação da palavra populista no senso comum nos aplicaria, nos serviria, pelo menos para um cientista social. Temos, portanto, que tentar recuperar na bibliografia, e o farei, dados os limites do tempo, em forma relativamente sintética, o que se entende por populismo. E aí voltemos, eu comecei pela América Latina e América Hispânica, mas na questão bibliográfica eu falaria da América Latina porque a bibliografia fundamental sobre populismo na América Latina, que é dos anos 50, 60, era latino-americana. Era difícil distinguir, inclusive, por uma circulação de cientistas sociais na região, um corte muito claro. e na época nós tínhamos duas grandes correntes que definiam populismo. E na verdade, apesar de diferenças entre elas, não eram tão, finalmente, visto na distância, havia um elemento comum central. O populismo era considerado um momento da evolução das sociedades latino-americanas. No caso dos funcionalistas, falávamos de sociedades em processo de industrialização e urbanização, com novos atores emergentes que eram integrados pelo discurso populista dentro do sistema a partir de formações políticas à margem dos partidos tradicionais. Então, surgiam líderes, os partidos tradicionais não eram capazes de absorver esses novos movimentos sociais, fundamentalmente de trabalhadores e os líderes populistas se comunicavam diretamente com essa população ao margem dos partidos tradicionais estruturados em forma mais ou menos elitista e assim por diante. Para os marxistas em variações de diferentes tipos, se tratava de um momento em que a classe operária ainda não tinha avançado no desenvolvimento de sua consciência de classe. de classe. Portanto, ainda estava aberta a líderes, e vou citar aqui um autor brasileiro que boa parte vocês possivelmente conhecem, Francisco Befort, ficavam, portanto, atrelados a ideologia pequeno-burguesa nacionalista. Se a classe operária ainda não chegou a uma autonomia e uma consciência de classe e de seus interesses, então ficavam atrelados a líderes de outra classe social, no caso, a pequena burguesia, com um discurso nacionalista. O curioso é que esse diagnóstico do ponto de vista político não levava consequências claras. Tanto funcionalistas quanto marxistas enquanto cidadãos, o cientista social enquanto cidadãos, se dividiam. Havia funcionalistas que eram pro-líder populista, no caso da Argentina, o famoso Torquato de Tela, o outro irmão era menos, eram dois irmãos importantes na história intelectual da Argentina, empresários com interesses acadêmicos, e Torquato simpatizava com o peronismo porque achava que trazia avanços sociais. Enquanto a outra esquerda era crítica do peronismo porque pensava que atrasava o desenvolvimento da consciência de classe. Posição similar encontrava entre os marxistas. Muitos marxistas achavam que o populismo, apesar de suas deformações, seus erros, ainda assim avançava elementos de justiça social, de políticas distributivas, e portanto deveria ser apoiado. Eu entendo que o professor José Murilo, na conferência dele, vai aprofundar em particular o caso de Vargas. Mas o mesmo acontece em relação à Argentina. E dividiu esse populismo, dividiu a América Latina, não só naquela época, e isso acontece até hoje. É bom lembrar. Também é importante lembrar que o populismo daquela época, que a gente vai voltar aos tempos atuais, tem um efeito, do ponto de vista de alguém que acredita na democracia representativa, extremamente nefasto, que levou a parte dessa esquerda a sentir que tinha que escolher entre direitos sociais e direitos políticos, civis, liberais. Não, o Perón realmente está avançando um pouco de mais porém. Ou seja, os líderes políticos, populistas, em parte se associando a uma tendência que já vinha do velho marxismo latino-americano, que colocava como primeira prioridade, sobretudo, a questão de justiça social e o tema das liberdades democráticas como sendo algo secundário, ou mesmo irrelevante, porque representava os interesses da burguesia, o populismo veio fortalecer essa tendência na esquerda latino-americana de dividir ou quase contrapor justiça social e liberdades democráticas. na bibliografia acadêmica que voltou agora sobre o populismo e que está muito mais nos Estados Unidos e na Europa, preocupados com o populismo deles, o populismo está geralmente associado a um discurso político polarizador, que enfrenta povo às elites, caracterizadas como antipovo. é verdade que essa definição tem que ter ajustes, porque no caso de certos países musulmanos, é fiéis contra infiéis, nem sempre essa oposição povo-elite é clara. e também coloca um novo problema que alguns dos populismos, especialmente no norte, nem sempre estão associados a políticas distributivas, tanto assim que alguém já chamou o populismo de Trump plutopopulismo, ou seja, populismo ao serviço dos grupos dominantes. E somente, possivelmente, a esse nível isso acontece nos Estados Unidos, onde não é que a maioria das pessoas seja rica e por isso se conseguiu votos sendo a força dos ricos, mas mesmo tendo boa parte da população pobre, se pensa que ser rico se identifica suficientemente com os ricos para apoiar um candidato plutopopulista. Temos que avançar um pouco mais, porque a confronto povo-elite não é algo necessariamente típico de líderes populistas. Um elemento confrontativo nois contra eles está sempre presente na política. Se a gente for para Inglaterra, França, há esse confronto nois contra eles, ricos contra pobres, que não significa necessariamente que haja um líder populista. inclusive, na tradição latino-americana, os partidos comunistas não são contra a burguesia, não são contra o imperialismo. A ideia de confronto não necessariamente caracterizaria um líder populista. Quem tentou e se transformou até hoje, pelo menos na América Latina, mas também na bibliografia internacional, teorizar o populismo e passou a ser respeitado, inclusive, por líderes populistas, como a pessoa que transformou o populismo em uma palavra negativa, uma palavra positiva, Ernesto Laclau, um argentino que morou muito tempo na Inglaterra, que, segundo o professor Leslie Betel, era conhecido como Ernie, em espanhol era Ernesto, um teórico marxista que depois foi avançando em posições mais pós-modernas, de alguma forma, e que elaborou um fundamento teórico populismo que se transformou para muitas pessoas na América Latina. Algo positivo é a famosa conversa que ele teve com o presidente Kirchner, e Kirchner pergunta para Ernesto Laclau em público, te parece que eu sou um bom líder populista? E Ernesto diz, ainda não, mas estás no bom caminho. Qual é a teoria básica de Ernesto Laclau? Para ele, o líder populista é alguém que é capaz de aglutinar os diferentes setores populares naturalmente fragmentados e dar-lhes uma unidade. E essa unidade surge a partir de um discurso que contrapõe os interesses do povo contra os interesses dos grupos dominantes. Eu diria, embora não é o Ernesto Laclau que diz exatamente isso, mas no fundo o que ele está dizendo, o que unifica o povo é o inimigo. Ter um inimigo comum que cria uma unidade popular. Frente ao poder hegemônico que leva todos os partidos, esquerda, direita, à conciliação, à moderação, à adaptação ao sistema capitalista, o líder populista, de acordo com o Laclau revive o agonismo. Eu sei que nós na conversa cotidiana é uma palavra que é pouco utilizada no Brasil, inclusive porque o Brasil é anti-agônico, que é anti-conflitivo. Ou seja, a ideia do agonismo no sentido de conflito, polarizador, que para ele é a essência da vida política. O confronto, a polarização é a essência da vida política. mais o líder populista radicaliza o confronto do povo elite, mais ele está em condições de favorecer os setores populares. Para compreender esse interessante argumento de Laclau, devemos fazer uma rápida apresentação de sua inspiração teórica. Ele se baseia num jurista alemão, Karl Schmitt, que sustentava com o fundamento da política e a oposição amigo-inimigo. E que a referência última do exercício do poder político não é a subordinação à ordem constitucional, mas sim o que ele chama o estado de cessão, que permite aquele que exerce o poder suspender o império da lei. Esse que é o coração da política. ou seja, o fundamento da política é o confronto entre dois campos, cujo caso extremo é a guerra, que autoriza inclusive a matar o inimigo e supõe o direito do executivo de assumir poderes excepcionais. pode-se dizer que estamos numa inversão da famosa frase de Carl von Clausewitz que dizia que a guerra é a continuação da política por outros médios para Schmitt a política é a continuação da guerra por outros médios. É o coração da visão dele. se nós pensamos como e de que forma podemos recuperar e avançar uma definição de populismo tomando em consideração o que nós já sabemos hoje do que está acontecendo nos países avançados ou seja, não é parte não é produto de uma fase desse movimento capitalista eu vou propor aqui uma definição de populismo que permite distinguir situações e não colocar todo mundo no mesmo prato mas ao mesmo tempo entender a que nós nos referimos. Eu definiria populismo como um discurso político que nos apresenta como uma alternativa explicitamente ao regime democrático mas que exacerba as limitações e contradições presentes em toda a sociedade democrática com o objetivo de erodir as instituições o pluralismo e as liberdades democráticas ou seja o discurso populista nos apresenta como uma alternativa porque aí estaríamos em outro campo também quem exacerba as contradições do capitalismo liberal são os comunistas os fascistas ditaduras militares mas elas se colocam em outro lugar o líder populista trabalha no interior das instituições democráticas procurando miná-las e limitar os componentes fundamentais dessas instituições a pergunta que se coloca é o populismo é algo excepcional eu diria que não eu diria que o populismo é um potencial uma virtualidade sempre presente nas sociedades capitalistas liberais já que o populismo o que ele faz é trabalhar essas contradições em uma direção determinada que é cercear limitar minar ir destruindo e no limite até levando a ditaduras a pergunta que são que as contradições são essas inerentes à vida do capitalismo liberal democrático em primeiro lugar uma contradição que é fundamental na própria origem da democracia não se trata que não se estender que é uma ideia de que a soberania popular se encontra no povo mas ao mesmo tempo ela se expressa através de instituições de mediação que fragmentam e de alguma forma transformam o poder em algo que não está localizado em nenhum lugar se por um lado o eleito presidente o partido governante representa a soberania popular o exercício efetivo do poder é limitado por sistema de equilíbrio entre poderes por um congresso por sistema de sociedade civil que fazem que essa soberania popular representada pelo líder nunca seja efetivamente concretizada nessa figura porque essa figura é sempre limitada tem um campo estreito de poder discrecionário ou seja existe sempre uma tensão entre o mandato do governante e a capacidade efetiva que ele representou a vontade popular e efetiva capacidade de exercer esse poder que gera tensões tensões que geralmente são elaboradas pelo sistema e aceitas pelo sistema de convivência democrática mas o líder populista ele tenta forçar os limites e a polaridade entre seu poder particular e o poder de outras instituições ou seja é importante lembrar aqui que democracia não nega o conflito aliás a democracia é o único sistema político conhecido que aceita o conflito como sendo constitutivo da própria vida social outro sistema fascismo comunismo negam o conflito tentam eliminar o conflito a democracia aceita conflitividade só que aceita que esse conflito se resolva por vias pacíficas e reconhecendo a legitimidade das mais diversas posições o que o líder populista tenta fazer é transformar o conflito aceito pelo sistema democrático em um conflito tipo guerra de oposição e de deslegitimação e até anulação do oponente a segunda contradição do capitalismo liberal que é conhecido por todos e que em maior medida está presente em toda a sociedade capitalista é que ela se apresenta como um sistema onde todos os cidadãos são iguais perante a lei e tem um voto e uma realidade que o poder político as esferas de poder da sociedade se conectam entre eles e o dono de um banco não tem o mesmo poder que um cidadão comum então há um constante a democracia está sendo permanentemente questionada no cotidiano pela vivência de uma contradição real as esferas de poder que deveriam estar totalmente separadas não estão e na verdade e na realidade prática o cidadão vive esse conflito de saber que ele é um cidadão igual mas como dizia aquele velho o livro de Orson Welles há alguns somos todos iguais só que alguns são mais iguais que os outros ou seja na democracia o conflito é inerente e tenta ser resolvido através dos instrumentos institucionais mas a situação é tal que ele pode ser sempre exacerbada e aqui chegamos a um quarto ponto que é fundamental no mundo de hoje especialmente na Europa e Estados Unidos que a gente pensou que ia desaparecer com a globalização que é o nacionalismo a democracia tem uma outra contradição que é inerente que entre os valores universais pelos quais cada cidadão é igual aos outros e a realidade que só são cidadãos um grupo muito pequeno de pessoas que tem esses direitos ou seja somos todos só pode ser cidadão aquele que vive naquele país mas não só isso embora o cidadão é um conceito astrato de ordem legal na prática há cidadãos que são mais cidadãos que os outros porque porque a cidadania associada ao Estado Nacional e o Estado Nacional está associado a uma cultura eu sou cidadão brasileiro já faz 40 anos mas meu sotaque não é brasileiro e sou uruguaio que também é um fato meu pai era estrangeiro judeus que chegaram da Europa Oriental falavam meu pai falava mal espanhol era cidadão mas era um cidadão pero não era crioujo sim você é uruguai senhor pero você não é crioujo ele crioujo tinha avós italianos não era charrua nativo mas é uma questão de gerações em alguns lugares o cristianismo é dominante então somos todos cidadãos de mas você não é cristão não é ou seja a cultura nacional ainda está embebida no Estado Nacional de uma forma que não é clara do ponto de vista legal mas é clara nos sentimentos e na vida cotidiana de muitas pessoas e pessoas cosmopolitas ainda tem poucas com valores cosmopolitas e aí um potencial a ser explorado o nós não o nós legal o nós da nação cristãos ou anglo-saxões o que for e os outros os estrangeiros que embora formalmente cidadãos não são parte da nossa cultura que há sempre um potencial de conflito é verdade e já o professor de Murilo mencionou que os sentimentos de mal-estar essas contradições que eu mencionei e que devemos lembrar a democracia possivelmente o único regime político que gera mal-estar permanente em relação a si mesmo não é um sistema fechado a monarquia o rei era bom era ruim era bom era bom esse rei é bom você acreditava ninguém questionava sua legitimidade a democracia sempre porque está exacerbada de contradições das mais variadas gera um mal-estar nenhuma pessoa se sente completamente representada por um governo sempre há expectativas de mais melhores condições de vida menos impostos inclusive parte das contradições hoje se dá incluindo setores até ricos da população dependendo do contexto social embora em geral são setores mais pobres ou mais marginalizados embora eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário em relação a Trump gente é verdade que houveram setores populares que votaram pelo Trump mas o voto do Trump se concentrou em setores ricos da população em termos de grandes números que estão cansados de impostos tão altos na percepção deles é verdade que nos Estados Unidos o imposto de renda para o ingresso mais alto até Lyndon Johnson era 91% Johnson baixou para 70% Reagan baixou para 50% hoje está na faixa dos 30% e o Trump vai tentar baixar para 20% imagino porque está muito alto setores que procuram ganhos vantagens se sentem perjudicados nossos interesses é uma constante do populismo como isto se aglutina e produz um líder populista eu já avançaria essa hipótese de já espero que algum dia possamos até ter um seminário para eu não acho que é uma razão única e como isso na França saiu Macron Macron tem muitos componentes que aparentemente seriam populistas mas não é do ponto de vista de qualquer definição um pouco mais rigorosa na Espanha esse mal-estar social seria através de um partido de esquerda Podemos na Itália Balusconi 2 que são 5 estrelas um apresentador de televisão foi sustituído por um palhaço que é capaz de se organizar pela internet não há saídas óbvias nem razões óbvias como e quando acontecem em cada país mas o que eu quero enfatizar é que o populismo é um potencial intrínseco à vida democrática e é letárgico e obviamente para entender como esse elemento letárgico surge em cada contexto histórico devemos ir a contextos históricos aí o cientista social dá lugar para o historiador assim entendo vamos avançar um pouco e tentar entender o populismo latino-americano em duas grandes fases há muitos líderes populistas na América Latina então de alguma forma se eu for me concentrar só em um já daria mais uma hora de papo e o tempo limitado eu deveria dividiria o populismo latino-americano em duas grandes fases a primeira se deu fundamentalmente anos 40 50 60 e a segunda começa a partir dos anos 90 a primeira fase se caracteriza pelos caminhos mais diversos pelos quais os líderes populistas chegam ao poder alguns que foram chamados de populistas nem foram eleitos velasco alvarado no peru golpe de estado odria no peru também golpe de estado torrijos em panamá ou juan carlos torre na bolívia velasco e barra na segunda presidência chegaram a través de movimentos populares mas não houve eleições todos eles presidiram governos sustentados de uma forma ou outra pelas forças armadas embora todos eles chegaram ao poder falando de restaurar a democracia é importante lembrar outros como o peru na argentina o dria no peru e vai no chile figueiras ferreira na costa rica o láser cardenas no méxico ocuparam seus primeiros cargos políticos dentro de ditaduras e depois foram eleitos por eleições diretas o caso mais chamativo é de José Maria Velasco e Barra no ecuador que ocupou a presidência cinco vezes algumas vezes finalizou o mandato outros não finalizou em uns casos teve golpe militar em outros casos houve impeachment mas teve quatro vitórias eleitorais a maioria deles eram militares de carreira também a maioria deles tinha como base apoio urbano com exceção de Lázaro Cárdenas que era mais no campo todos eles tinham um discurso nacionalista estatizante promotor da indústria nacional tentaram se afastar da guerra fria o que muitas vezes tem um custo para eles que Estados Unidos não gostava que as pessoas se afastem da guerra fria alguns deles terminaram seu mandato até por derrota eleitoral no caso de Odria e Ibañas e outros como Perón Torres na Bolívia até um golpe militar a intensidade que eles tentaram reprimir a opinião pública os jornais a sociedade civil muda muito de intensidade em cada caso embora nunca foi completa em nenhum deles possivelmente quem foi mais longe foi o Perón a gente vai voltar sobre isso e na verdade no caso de Ibañas que chamado populista pela bibliografia na verdade o último mandato dele Ibañas no Chile não tinha nada que podíamos caracterizar como populista a não ser que as classes dominantes não gostavam das coisas que ele prometia portanto eram promessas populistas mas não teve nenhuma característica realmente em forma responsável intelectualmente pode ser chamado o caso mais extremo como diz foi Perón que avançou num sentido mais autoritário uma lei que permitia sua reeleição indefinida organizou uma juventude peronista inclusive no sistema educacional começou a peronizar com músicas a favor de Vita e de Perón nas escolas é um culto à personalidade bastante forte mas em termos gerais é interessante para aqueles que acompanham o tema que o populismo latino-americano naquela época tem características e algumas coisas similares ao que era chamado populismo na Europa do Leste entre as duas guerras mundiais por quê? porque eram em geral regimes políticos iliberais que confrontaram regimes que antecederam a eles também iliberais ou seja como alguém diria simplificando muito é o iliberalismo social contra o iliberalismo oligárquico ou seja a maior parte desses países não estamos vindo de democracias constituídas eram sistemas iliberais que davam lugar para sistemas liberais diferentes socialmente mais inclusivos e o que deixou uma pergunta no ar que é sempre feita nesses debates foi bom ou não foi bom e obviamente que uma pergunta que não temos como responder porque só em forma contrafatual se não tivesse acontecido isso teria tido outra alternativa para um marxista a classe operária teria desenvolvido em forma mais autônoma e criado partidos laboristas estilo inglês por exemplo não temos como responder o que a gente pode dizer visto na perspectiva histórica que foi ruim quando marcou a sociedade para frente em forma profunda caso mais típico argentino ou seja aquilo que era um fenômeno histórico que você pode dizer que tem elementos positivos e negativos o problema é que essa memória inclusive iliberal se manteve através de um movimento que sobrevive tenho 10 minutos que sobrevive os líderes políticos a segunda onda de governos definidos como populista está associado em particular ao chamado bolivarianismo inclui Chávez na Venezuela Evo Morales na Bolívia Rafael Correa no Equador Daniel Ortega na Nicaragua sinalnos dos novos tempos um deles era militar o outro líder guerrilheiro e o resto e todos eles chegam ao poder via eleições diretas não são golpes de Estado ou seja Chávez tentou um golpe de Estado e não deu certo e depois se elegeu Chávez morre de morte natural Rafael Correa é sustituído em eleições democráticas Evo Morales continua no poder eleito democraticamente assim como Daniel Ortega todos eles tentam manter-se presidentes em forma indefinida Evo Morales fracassa faz um plebiscito e não é aprovado a reeleição dele de repente vai tentar outro caminho a gente não sabe mas no momento não pode e Daniel Ortega perde o plebiscito e usa o Supremo Corte de Justiça para poder seguir reelejendo todos eles atacam em maior ou menor medida as organizações da sociedade civil em particular imprensa mas só realmente Ortega e mais ainda Chaves e seu continuador Maduro tem uma política de repressão mais ou menos sistemática da oposição e controlar os setores claves da economia Ortega através de sua família bancos supermercados e assim por diante e Ortega através da estrutura militar da oficialidade que é cooptada no sistema através de controle dos setores da economia inclusive economia estatizada se comparamos a primeira e segunda onda populista tem algumas coisas em comum tem continuidades apesar das diferentes dinâmicas políticas primeiro curioso ou não tão curioso os fantasmas do passado tem uma força enorme na história o imperialismo continua sendo inimigo o principal inimigo é o imperialismo isso é uma permanente no discurso populista latino-americano o imperialismo o imperialismo chama-se Estados Unidos obviamente e o o seu desenvolvimento todos os problemas do país claramente por culpa do imperialismo eventualmente por seus associados locais a oligarquia local e etc a segunda é que a nível discursivo pelo menos continua sendo igualmente nacional desenvolvimentistas estatizantes eu falo de nível discursivo porque aí temos diferença Correa rompeu com o movimento indígena com a ONGs porque queria trazer as grandes empresas de mineração para as zonas ecologicamente protegidas e Evo Morales também bastante flexível é verdade que cambiam um pouco os investidores no caso os bolivarianes bolivarianos temos muito a presença chinesa mas não tem que ser bolivariano para ter chinesa em casa isso é uma coisa comum hoje no mundo todo e é igual que na primeira onda de líderes populistas o destino dos regimes em grande medida está atrelado ao preço das commodities apesar do discurso nacional desenvolvimentista etc é o preço das commodities que em grande medida definem o ciclo da ascensão e queda desses governos e aí temos umas diferenças importantes porque a gente dá importância demais ao discurso entre os bolivarianos tem poucas coisas em comum quando a gente vai ver o que acontece em casa Evo Morales e Correa no Equador foram fundamentalmente responsáveis em termos de política econômica a velha definição populista demagógica obviamente que nos aplica quando a gente vai ver os casos históricos porque aí George Bush seria um populista porque quebrou a economia permitiu uma desregulação que quebrou Emanuel Correa quebrou a economia nem Evo Morales quebrou a economia de la rua que era um radical saiu do poder porque a economia afundou não conseguiu manter ou seja não há uma relação necessária entre responsabilidade fiscal e populismo é verdade que populistas tendem a política distributiva que quando os preços das commodities caem cria problemas enormes Correa tem uma sorte e no Equador a moeda nacional é o dólar então ele não tem como imprimir não podem dar ordens ao Federal Bank para imprimir mais dólares moeda equatoriana o que existe em moeda equatoriana só se for centavos ainda se utiliza a moeda nacional para pequenos trocos moeda o resto papel e dólar a irresponsabilidade fiscal tem um limite claro que ele não mexeu a terceira característica comum de todos peronistas e possivelmente aqui em qualquer outro lugar do mundo é que os peronistas perdão que os populistas nunca chegam a consolidar partidos políticos é o líder é uma figura forte que inclusive não tem interesse em transferir poder para os partidos o que se chama em sociologia rutinizar o carisma estruturar a figura do líder o líder ele que inclusive usa diferentes facções no interior do movimento para se manter no poder e não consegue nunca rutinizar o carisma criar uma estabilidade que sobreviva o líder e já vemos isso próprio em Venezuela o próprio Chávez tentou criar um partido que não deu certo é muito difícil quando você tem um líder forte organizar um partido político por trás para avançar mais um pouco e já indo na direção final vou me concentrar dentro dessas duas fases do populismo em comparar rapidamente os dois grandes modelos protótipos tipos ideais quais eu diria de populismo da primeira fase Perón da segunda fase Chávez características comuns e diferenças ambos elaboraram elementos do que poderíamos chamar uma ideologia ainda que nunca se transformou realmente em uma ideologia como um sistema de ideias claro e definida com uma certa permanência no tempo ambos foram mudando no caso da ideologia peronista que tem um nome justicialismo ele nunca se propôs romper com o capitalismo o discurso dele era claro temos que ser equidistantes do capitalismo individualista e do coletivismo comunista havia até componentes aqui de doutrina da igreja do início do século XX e na verdade ele se inspirou em boa medida no fascismo italiano na ideologia fascista italiana e corporativista o bolivarianismo diferentemente teve uma inspiração de alguma forma direta ou indireta de Cuba e do socialismo e a ideologia bolivariana é o socialismo do século XXI que nunca foi muito claramente definido não há nenhum lugar onde Chávez fez uma doutrina tentando definir o que se tratava falava muito de autogestão e coisas assim mas a gente não sabe muito bem de que se tratava as diferenças entre ambos tem várias razões uma histórica mas outra que é interessante que tem que ver com a base econômica dos dois países Argentina é um país de produtos agrícolas Venezuela de petróleo é muito fácil estatizar o petróleo um ato você estatiza e transforma o país basicamente em uma economia de estado você não consegue estatizar realmente a produção agrícola se o faz a destrói totalmente então você tem que negociar com os grupos sociais que permanecem externos você faz o que fez o peronismo o kirchnerismo tentar expropriar parte do excedente exportador mas você não controla a produção então na Argentina sempre houve um limite a tendência estatizante que a produção é agrícola em países petroleiros é muito fácil estatizar e mineiros é médio estatiza até certo ponto você precisa de mais investimentos e assim por diante a segunda diferença que é muito interessante inclusive porque nos diz algo até sobre o Brasil é a diferença da base social o peronismo se sustentava na classe trabalhadora industrial e as políticas distribucionistas se davam fundamentalmente pelo aumento do salário e legislação sobre direitos trabalhistas no caso de Chaves a base de apoio social são setores mais pobres da população e o principal instrumento de política social é a distribuição direta pelo estado de benefícios sociais entre a população ou seja outros tempos não é mais a classe trabalhadora o núcleo agora são setores que na época existiam antes possivelmente mas não apareciam estavam sumergios agora eles aparecem como sendo a base social de muitos políticos não são na Venezuela a terceira diferença entre ambos entre o chavismo e o peronismo e que isso cria inclusive dúvidas sobre onde vamos na Venezuela é a relação com as forças armadas Perón cooptou cooptava parte da oficialidade das forças armadas mas as forças armadas se mantiveram como uma instituição separada do estado no caso da Venezuela as forças armadas cooptaram e cooptaram o estado metade dos embaixadores onde você procurava ter um oficial das forças armadas a economia venezolana em grande medida hoje está estruturada em torno aos oficiais das forças armadas e aqueles que não entraram já foram expurgados no caminho então as forças armadas são em boa medida o estado obviamente estamos falando de altos escalões das forças armadas em suma o peronismo o populismo em geral e o peronismo e o chavismo em particular são na realidade híbridos mal resolvidos por um lado se sustentam na democracia liberal tentam de alguma forma utilizar suas regras mas não as aceitam completamente o que diz que produz uma desestabilização permanente do sistema e são regimes que estão em permanente desequilíbrio já que as instituições estão mas não funcionam completamente o que e o próprio discurso de transformar o outro em inimigo o outro começa a agir como inimigo ou seja eu estava falando outro dia com um amigo chavista conhecido ele me dizia sim mas olha o que faz o outro lado sim mas olha o que fazem vocês ou seja se você trata o outro como inimigo o que você quer que o outro faça o outro vira o inimigo ou você trata como oposição que você respeita ou não ou seja as regras do jogo do amigo inimigo na verdade funcionam muito bem em ditaduras porque aí é claro aí a oposição ou vai para a clandestinidade ou vai para outro lugar mas nesse sistema essa oposição permanece mal resolvida mas permanece em um jogo profundamente inestável para ir finalizando mesmo o interessante quando a gente pensa o mundo através das ciências sociais é que a ciência social depende e tem como ponto de partida o senso comum a gente não imagina elementos abstratos a gente teoriza uma realidade que é falada descrita pelas pessoas que convivem ela essa é a nossa matéria-prima mas essa matéria-prima obviamente é caótica é polissêmica os sentidos são diferentes depende quem diz o que o que entende porque e portanto devemos recuar e produzir conceitos que tem um certo rigor e que podem ser aplicados mais ou menos a situações históricas muito diferentes o curioso é que o conceito de populismo surge nos Estados Unidos e na Rússia a final do século XIX como mencionou o professor José Murilo na Rússia na verdade uma Rússia sarista e tem que ver com a palavra russa narotnik que é povo e que foi traduzido como populismo em toda a bibliografia fora da Rússia e aí surge por primeira essa palavra populista que na verdade é um movimento socialista comunitário tostiano em grande medida o outro populismo americano que surge também a final do século XIX como uma revolta dos pequenos farmers americanos contra a oligarquia contra a eleição indireta do senador nos Estados Unidos já houve eleição indireta do senador contra o poder dos grandes monopólios que era um movimento basicamente eu diria pela justiça social não tinha um líder depois houve líderes que tentaram se apropriar deste ou aquele lugar dessas reivindicações mas o populismo americano não tem nada a ver com o populismo que a gente falou até agora no caso americano o movimento pela justiça social popular que a gente chamaria democrático popular e no caso russo não tem nada não havia democracia nem eles queriam democracia o jogo era outro naquele lugar ou seja se a gente for definir um conceito de populismo que permite entender o mundo atual nos distanciamos inclusive da origem nosso conceito de populismo que eu tentei desenvolver aqui pouco se aplica ao original cientista social também is lost in translation se perde na tradução do senso comum para conceitos teóricos e é uma passagem complexa difícil mas nosso papel é tentar teorizar uma realidade que é sempre particular para terminar eu diria que para nós cientistas sociais latino-americanos o surgimento de líderes populistas na Europa nos Estados Unidos nos permite participar num debate global já não como exceções democracias em crises e deficitárias que pensavam ser um patrimônio da região hoje são um fenômeno global já que a lupa não está mais em cima de nós podemos conversar de igual a igual me conta sobre teu populismo que eu te conto do meu a gente intercambia populismo mais ainda alguém como eu formado nas ciências sociais a finais dos anos 60 quem podia imaginar que o caudilismo que era associado ao legado católico e ibérico e a política e atitudes políticas grotescas de nossos presidentes de muitos deles que só o realismo fantástico latino-americano foi capaz de descrever sejam características do ocupante da cadeira presidencial num país protestante de longa tradição liberal essa que é a questão muito obrigado Bernardo nós não temos a prática de perguntas de debate eu agradeço muito a palestra e acho que você iniciou muito bem esse nosso ciclo tanto pela parte digamos teórica tentando botar alguma ordem neste caos populista e como pela parte histórica sobre cumprindo o título da sua conferência sobre a América ibérica muito obrigado Bernardo é a próxima para você começar eu convido a todos então para a continuidade deste ciclo tão bem iniciado teremos no dia 12 o populismo na Europa e o conferencista é o acadêmico sócio-correspondente Lerge Betel que está aqui entre nós no dia 19 a presença da tradição o populismo dos Estados Unidos com na palavra de Sebastião Velasco e no dia 26 o ciclo se encerra com o tema povo e política no Brasil o conferencista José Murilo de Carvalho é verdade é verdade que está aqui Legenda Adriana Zanotto